Música É galerinha, depois de vocês me pedirem muito, muito, mas muito mesmo Hoje a gente vai tá vendo mais ilhas fanmades do Maisig Monsters Vocês me pediram demais desde aquele último vídeo, meu Deus Vocês comentaram muito, pedindo muitas ilhas Comentaram muito pra eu poder tá vendo a nova versão da Dark Island Que eu acho que foi o que vocês mais comentaram pra eu poder ver Também comentaram muito pra eu poder ver a Magical Ruins, a Magical Madness Eu também fiz um post lá na comunidade do canal pedindo pra vocês me recomendarem as ilhas E é claro que vocês recomendaram essas aí que a gente tá vendo aqui na tela Que é a Magical Ruins, a Magical Madness, a Dark Island Uma nova versão que o Logan Peters fez aí juntamente com outras pessoas E também temos a Huber, é Huber Island Acho que é assim que se fala, que é da Mantis Girl Que vocês também pediram muito, muito mesmo Pra mim poder tá vendo Então hoje a gente vai tá vendo essas ilhas fanmades E é claro, lembrando, eu vou deixar os créditos pra todos os criadores aí na barra do vídeo Se você arrastar vai ter o nome aí de cada ilha Na descrição vai ter o link de todos os canais aqui que criaram O link de todos esses vídeos aqui também E é claro, vai tá o nome de todos os criadores aí Porque foram eles que criaram essas obras de arte pra gente tá vendo Então por favor, vai lá mano, se inscreve no canal deles Assiste o vídeo original Comenta, curte todos os vídeos que eu vou tá reagindo aqui Se vocês fizerem isso, eu vou ficar muito feliz E se vocês fizerem isso também É claro, eu posso continuar trazendo vídeos assim no canal Se vocês continuarem pedindo e curtindo, tá? Claro, eu vou trazer frequentemente De vez em quando eu vou trazer um videozinho aqui Um videozinho ali, reagindo a alguma coisa Então por favor, deixa aquele likezão aí No vídeo de todo mundo De todas essas ilhas que a gente vai tá reagindo Vê lá completamente o vídeo Pra poder apoiar e essas pessoas continuarem fazendo essas ilhas incríveis Então, bora lá pras reações Então galerinha, a primeira ilha que a gente vai reagir Vocês estão vendo que a câmera deu uma mudada aí É porque eu vou tá utilizando dois modelos de câmera Assim, e é claro, assim pra gente tá reagindo Porque assim fica bem melhor Mas a primeira ilha que a gente vai tá vendo É a Magical Ruins Ou seria as Ruínas Mágicas Feita pelo AstroShock AstroShock 25 Acho que é sim Ele é o criador aqui, é claro Tá aqui o código das ilhas dele Se vocês quiserem adicionar ele aí no MySigMonsters Dá um apoio lá pra ele, é claro Vem aqui no vídeo dele Se inscreve no canal dele Dá o likezão E bora lá reagir a essa ilha Que eu tô muito animado pra gente poder ver Então, bora lá Ô louco, ô louco Ó mano, da hora velho Tem um golem gigantesco ali no meio É meio que a ilha das fadas Olha, mano Aquele monstro esqueleto ali É doidão, hein Piquidinha fazendo um som muito legal Rapaz, olha essa Kaina Oxe, eu pensei que aquele bicho era instrumental Ah, ele faz dois sons Ô louco Olha o golemzão fazendo o som dele, cara É um som de sintetizador, né Eu quero ir pro R.O.P.A.D.O.R. Ó Nossa, que da hora Ô mano O Pikidinha tá muito top, velho O som dele tá muito lindo, cara Mano E o hip hopador tá parecendo muito O Florespinha, né Esse estilo dele, cara Eu curti demais Nossa, mano Cara O som desse monstrinho aí Que tem uns chifrões E da Kaina Tá maravilhoso Mano Que musiquinha mais calma Mais relaxante Nossa E é claro Muito da hora, velho Olha o Pilhoços, mano Mandando o somzão dele também Cara Todos os vocais estão muito bons, velho Olha a capricha Nossa, mano Muito da hora Já acabou Nossa, até começou uma propaganda aqui Mas, mano Cara Que legal, velho Que da hora Deixa eu voltar pra outra tela aqui Mano Cara Ficou muito legal Até pulou já direto pra Magical Madness aqui Calma Deixa eu voltar pra lá Aí, galera Tô aqui de volta Na Magical Runs E, mano Cara Eu achei Incrível demais Essa ilha Eu amei Muitos monstrinhos Cara Na minha humilde opinião aqui Todos eles ficaram muito bons Eu gostei muito desse golem gigantesco aqui Ele ficou bem da hora Curti muito esse monstrinho aqui Que eu não sei o nome dele Mas eu sei Mano Que ele é vocal E faz um instrumental também muito da hora A Kaina ficou muito da hora Na minha opinião Os melhores Foram as caprichas A Kaina Esse monstrinho aqui E, é claro O Pikidina também mandou muito bem O Hippie Ropador também Mano Eu acho que a metade aqui ficou incrível Na verdade Todos ficaram muito bons E, é claro O som da ilha Ficou perfeito Muito, muito top Meus parabéns Mesmo ao Astroshock Cara Eu curti muito Essa sua ilha Ficou perfeita Eu amei muito Eu amei muito De verdade Meus parabéns Vai lá, galerinha Veja o vídeo dele também Porque, cara Merece muito Mais reconhecimento Porque, cara Olha isso Que música incrível Bom, galerinha Agora a nossa próxima ilha Que a gente vai estar reagindo É o Magical Maginus Feito pelo Jake the Drake Que é um cara Que manja muito E as pessoas Que participaram aqui Mano Foi o Jazzberry O Adam Penny O Hal Zebra E o Professor Totti Foram quem participou Aqui, né, mano Aqui da ilha dele Muito, muito legal Essas participações São pessoas também Que fazem trabalhos incríveis E, é claro Todos os códigos Do MySigMonsters Ele tá aqui, mano Pra vocês poderem adicionar aí Mano, muito bom Quero muito poder reagir A essa ilha Então, bora reagir agora Que eu quero muito ver Bora lá Olha, uma ilha de cogumelos Cogumelos Parece um dragão Esse colossal, né Ó, tem um elemento de osso E um elemento de luz Tutu Ó, periscorpião também Olha só, mano Batedores Pancadores Eu nunca lembro o nome deles Oxi, oxi Ah É o Mano, meu Deus do Terebente Ô, louco, mano Olha o som do hippie ropador, cara Ô, louco, mano Que legal, velho Mano Tem o cantorelo O bubo também Olha só que da hora Nossa Mentira Mentira Mano Olha esse som Nossa, mano Era isso que eu queria ver O som dele em outra ilha Nossa, mano Olha isso É só a música de Zelda, velho Esse toquezinho, ó Eu acho que a música da foto Eu tô fazendo isso, né Nossa, cara Só conferir aqui Se tá na qualidade máxima, galera Meu Deus Tá sim Tá sim Tá na qualidade máxima O Tominho Você era brother Do nada Oxi, os Eteros Do nada Ô, louco Nossa, olha o som Da abelha besteira Mano Que som de guitarra lindo Nossa, mano Que ilha incrível Olha isso Que perfeição Mano Não tem como, velho Não tem como Caprichas, cara Nossa, mano Olha esses vocalistas, mano Jake the Dirk Manda muito bem, mano Nos vocal, velho Nossa, cara O Viscolho O somzinho dele Junto com Mano A Murcha Mano O batidão também Do periscorpião Tá Tá incrível Tá incrível Nossa, mano Eu amei o Teremente Velho Nossa, cara Mano Mano O vocal do Pequidinha O somzinho também Do Ju O parrilhão O parrilhão Tá da hora, hein Nossa JT Drake Mano Tu manda muito, velho Eu não sei se vai ter mais coisa aqui Eu só não vou deixar tocar até o final aqui, mano Porque senão aparece propaganda Mas galera Cara Que ilha é essa, meus amigos Que ilha top é essa, meus amigos Cara Mano do céu Mano Eu amei A parte da abelha besteira Nossa, cara Essa parte aqui tá perfeita, mano Tá perfeita demais, mano Todas elas Cara Eu amei muito Eu Infelizmente Esqueci o nome, cara Do monstrinho aqui, mano Eu vou colocar aí na edição Com certeza aí, mano Mano Como que eu esqueço O nome Dele, mano Cara Como que é possível Acho que é Mano É tanto monstro Que aparece aqui São todos os mágicos Os Eteres de um elemento Cara Eu amei Jake the Drake, mano Tu manja muito demais, cara Eu acho que o Jake the Drake Deveria chegar fácil Nos 500 mil inscritos Só pelo trabalho Que ele tem Pra fazer essas ilhas E cara Mano Ficou perfeito Eu amei muito Claro, galerinha Vai lá Por favor, mano Vê o vídeo dele Curte Bota na playlist Escuta direto Essas músicas Porque, cara Olha o trabalho Que eles tem Pra fazer isso Mano Eu amei Muito Ah, galerinha Agora finalmente A gente chegou nela A Dark Island A ilha que vocês Quais me jogaram De cima de um prédio Pra não poder Estar reagindo aqui De novo Porque parece Que essa nova versão Tá boladona Tá top demais E tá aqui, né, mano Todos os participantes Aqui na tela, claro Quem fez foi o Logan Peters Junto com outras pessoas Então, mano Vai lá Dá o likezão Se inscreve no canal Do Logan Peters Se você não é inscrito Eu não sei o que você Tá fazendo Porque, mano Quem não é inscrito Do Logan Peters, cara O cara é simplesmente Uma das pessoas Mais da horas Da comunidade Do My Sig Monsters E tá aqui Todas as pessoas Que ajudaram ele, né O Logan Peters Que é ele O X-Claim O Liquid Também Participando aí O Trimble Tem também O Roman Primal Kev CJ O CJ Aqui também, né, mano O Jake the Drake Tá aqui também Tem o Cesar Olha só E o Ward Mano Muita galerinha Muitas pessoas aqui Então, bora lá reagir, mano Bora ver Como que tá essa ilha Que eu quero muito ver Tá muito top, mano O pessoal tá ficando doido Então eu quero ver Agora minha webcam Não vai tampar os monstrinhos, né Ó, é pra vocês ver Essa coisa é boa, mano Ó, mano Tem muito monstro a mais agora Agora que eu fui me ligar Que tem monstros raros Nossa, mano Essa ilha é muito boa, mano Muito, muito boa E agora a gente pode ver Todos os monstros Nossa, mano Cara, eu amo o sol Nessa ilha, cara É perfeito Olha os raros, mano Tão que eles tão bonitos, velho Aquele ali embaixo, ali, mano Que eu tampei no último vídeo Que não deu pra ver Mano, olha a versão dele rara, mano Que bonita Olha esse macacão Que ele tá utilizando Nossa, mano Muito, muito da hora, velho Aquele do meio Ele também é novo, né Aquele monstrinho do meio ali Que é Lingyang Muito bom Muito boa a música Mano, depois daquele dia Eu escutei muito A Dark Island, cara Eu acho que é uma ilha muito da hora O som é muito bonito E, mano, eu quero ver Aquele monstrinho novo ali, hein Mano O Bokarra também aqui É muito bom É muito bom Muito da hora Mano, olha aquele monstrinho ali, velho Calma aí, eu vou passar o mouse aqui Mano, ele virou Ele virou um dragão, mano Um chinês, parece Olha isso aqui Mano, muito bom, velho Cara, ô E aquele trombaivota ali gigantesco Também é muito da hora, velho Rapaz, olha aquele bichão roxo ali, mano Aquela tartarugona aqui Eu falei que ele era um dos mais legais Mano, olha que bonito que ficou Ó, ó, o monstrinho novo Ô, louco, mano Que da hora, velho Mano Olha isso, velho Galera Não tem como, mano Olha essa ilha Mano, eles estão indo até no nível tão além Que estão fazendo monstros raros, velho Cara, é muito legal aquele monstro também Que toca aquele instrumento tipo um violão, mano Olha o Yap Ô, louco, o Ying Yang é muito legal, velho Ô, louco, mano Cara Incrível Mano, os monstros raros são muito bonitinhos, mano Olha aquele ali no canto Esse aqui, mano Esse amarelinho com roxo Nossa, mano Essa ilha é perfeita Nossa, mano Esse mamutinho também Cara, eu amo, amo, amo Essa ilha é perfeita, cara Nossa, esse som instrumental de fundo, mano Desse trombaivota aí gigantesco É muito top Meu Deus Parece uma propaganda aqui Nossa senhora Deixa eu mudar de tela aqui já logo De uma vez E pular essa propaganda aqui Ei, YouTube Querendo me zoar na hora do vídeo, né Só bota propaganda aqui pra mim na hora do vídeo, né, mano Mas é claro Tem que assistir essa propaganda também Pra ajudar o pessoal aí, né, mano Até porque eles também Esse aqui é o trabalho deles, né, galerinha Então tem que ver Não pode pular propaganda não Vê até o final A que apareceu pra mim Eu vi até o finalzinho aqui Mas, mano Olha isso, velho Que ilha Incrível Dark Island A gente já viu ela Mas essa nova versão também Com esse novo monstro aqui Ficou muito, muito da hora Eu curti muito o som dele Eu acho que quem fez ele Foi o Jake the Drake Eu não sei se ele fez esse monstro em específico Com certeza Ele deve ter feito Mas, mano Ficou muito legal Os monstros raros são muito bonitos Eu achei eles lindos demais Cara, esse aqui Essa tartarugona roxa aqui, mano Quando ela brilha ali Aqueles chips dela Cara Incrível Esse dragãozinho aqui também Eu achei maroto demais Achei muito legal Meus parabéns, Logan Peters Mano Vocês Todo mundo aí que participou desse projeto Fazem trabalhos incríveis Cara Eu amei De verdade Essa nova versão E agora Bora lá Para a nossa última reação Nesse vídeo de hoje Bom, galerinha Nossa última react de hoje Vai ser aqui, mano Na ilha da Huber Island Espero estar falando certo Que foi feito Pela Monch's Girl E também juntamente Com o The Monsters Explorer Né, mano Muito, muito da hora Bora estar reagindo aqui Esta ilha Eu acho que não preciso Colocar a minha tela grande não Acho que se eu deixar a tela assim Porque como é uma ilha animada, né Então acho que assim Fica da horinha Então, bora lá, mano Ver esta ilha aqui Mano, deve estar muito legal Então, bora lá No começo A minha webcam vai tampar, galerinha Mas eu acho que depois sai Quer ver? Olha aquele monstro Na água, mano Olha a cara dele Ó, sonzinho da hora Ô, louco, 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 louco Se liga Olha só, mano Aquele monstro ali É o planeta Terra de óculos Parece o Psycho Não parece? Nossa Ô, esse gatinho aí Com esse somzinho Da hora, hein Rapaz Olha a animaçãozinha Ó, um prédio de fogo Vai, vai, vai Manda rima, sabuguinho Manda rima, sabuguinho Vai, vai Vai, vai Ô, louco, louco, louco Olha aquele monstrinho ali Ubi Box, mano Pequenininho Nossa Eu conheço ele, hein Eu conheço ele Eu já vi muito ele Em muitas imagens Olha só, mano Que da hora, mano É tipo um eletrônico, né Nossa, cara Que incrível Que som belo Ó, ó, ó Ô, louco, foram pra praia Foram tirar um descanso Seja aquele monstrinho ali, mano Eu conheço ele, velho Eu conheço ele Acho que posso ajeitar Minha webcana aqui Deixa eu voltar pro normal aqui Ô, louco, mano Mano, aquele monstrinho Ele é um É um robozinho É dois e um Cara, aquele baterista Ali é muito da hora, velho Ô, louco, 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 louco Foram pra floresta agora Tem um cogumelão doido Ó, ó O Saiko voltou Com os planetinhas dele Nossa, mano O som desse bichinho Tá da hora Nossa, mano Olha isso Nossa, mano Isso que é qualidade sonora, mano Mano, eu amei esse bichinho, velho Olha só Ele em cima do pato Olha o cogumelão na praia Rapaz, é o PVZ É o PVZ, man Ô, louco, mano Olha isso, velho Cara Incrível, velho Mano, o gatinho Pra mim é o meu preferido O gatinho que toca o sonzinho De... Eu não sei que som Que tipo de instrumento é esse É muito legal Ô, cogumelinho vermelho Ele também faz um batidão da hora, hein Esse bichão também Que fica preso ali Esses dois bateristas São muito legais Mano, que da hora, velho Tudo animadinho Bonitinho E acabou? Monster Animation Music É o termo Monsters Explorers Animate Tá ali os créditos Ô, louco Nossa, galera Mano Que Da Hora Pessoal Cara Eu Amei Mano, essas ilhas assim Que são todas animadinhas Cara É muito da hora também Tem os dois lados Tem essas ilhas animadas E tem as ilhas no formato padrão Que também, mano São Incríveis Mano, eu amei, velho Eu amei Muito Months Girl Fez um trabalho incrível Junto com o Termonsters Explorer Eles fazem sempre essas ilhas assim Animadas Mano, muito bem feitas Muito bem animadas Com um som eletrônico Muito da hora A gente pode ver que vários dos monstros Tem esse som eletrônico E a maioria deles Na verdade, acho que todos São instrumentais, cara Eu achei incrível Mano, eu esqueci de curtir Eu vou dar o like aqui agora, né Tinha esquecido E também me esqueci de me inscrever Vou me inscrever agora E eu peço Que vocês façam isso também, galerinha Vai lá Se inscreve Dá o like Em todos os canais Em todos os vídeos Que eu mostrei aqui Na Months Girl No Howl Zebra No nosso amigo Eu esqueci, mano O nome dele É o AstroShock O Jake The Drake O Logan Peters E é claro A Months Girl E também se vocês quiserem No canal de todo mundo Que participou E ajudou eles a fazer isso Também vai ser Muito, muito da hora Obrigado a todo mundo Da comunidade Que continua E faz essas ilhas Vocês fazem algo incrível Para a comunidade Vocês fazem uma parte Muito, muito da hora Da comunidade Eu acho que Com certeza É a parte Que se não for a mais importante De criar conteúdo De fazer as pessoas Sabe Se juntarem E fazer as coisas junto Eu acho que é a parte mais legal Com certeza É essa É a parte que o pessoal Tem mais criatividade E faz coisas incríveis Que todo mundo ama, mano Todo mundo ama isso aqui Então por favor, galerinha Apoie essas pessoas Eu vou deixar o link do canal O link dos vídeos Na descrição desse vídeo Vocês vão abrir a descrição Vai estar o link De todo mundo aí Vai estar o link Vai ter o canal deles Então vai lá Se inscreve Deixa o like E é claro Se vocês querem Que eu continue Com essa série aqui De reação aqui no canal No futuro, é claro Acho que até agora Já acabou todas as ilhas Que tinha para a gente ver Tem mais ainda Mas se eu ficar reagindo Assim muito rápido Talvez acabe logo Então vamos esperar um pouquinho Quem sabe no mês que vem Eu não trago um vídeo Reagindo às UbiBox épicas Que o pessoal já fez novas Que o pessoal fez muitas novas Então a gente pode estar reagindo aí Talvez nas próximas semanas também Se vocês quiserem Comentem embaixo Se vocês curtem Esse tipo de vídeo Deixa o likezão aí, mano Tamo junto Lembre-se Passa no canal de todos os criadores Tamo junto Fui! Tchau! E aí